Oiá, vem lá! Oiá, vem lá! Oiá, vem lá! Quando um raio recortar o azul do céu E um vento forte retirar o seu chapéu E o que eleve for levado pelo ar Uma força feminina é o que vem lá Renovando a água do mar e saltando o que virá Passando os olhos na imensidão Carregada de paixão e uma espada em sua mão Pra derrotar de vez todo o mal e me levar Onde o futuro me levar Quem será que anda embaixo desse mel? Ela gosta de maçã, bitanguel E o que eleve, ela leva Uma força de mulher é o que vem lá A quem chame de olhar Ela reina no enjeixar Passando os olhos na imensidão O seu sopro musical Balançando o bambuzal Lavando o tempo sempre a mostrar o seu amor Sempre a mostrar o seu amor Oiá, vem lá! É uma festa pro olhar Oiá, vem lá! Que eu trouxe frutas pra te dar Oiá, vem lá! Eu tô querendo te contar Dos meus sonhos Oh, rainha do fogo Eu quero um mundo novo De paz e amor Oiá, vem lá! Oiá, vem lá! Oiá, vem lá! O que será que anda embaixo desse mel? Ela gosta de maçã, bitanguel E o que eleve, ela leva Pelo mar Uma força de mulher é o que vem lá A quem chame de olhar Ela reina no enjeixar Passando os olhos na imensidão O seu sopro musical Balançando o bambuzal Lavando o tempo sempre a mostrar o seu amor Sempre a mostrar o seu amor Oiá, vem lá! É uma festa pro olhar Oiá, vem lá! Que eu trouxe frutas pra te dar Oiá, vem lá! Eu tô querendo te contar Dos meus sonhos Oh, rainha do fogo Eu quero um mundo novo De paz e amor Oiá, vem lá! Oiá, vem lá! É uma festa pro olhar Que eu trouxe frutas pra te dar Oiá, vem lá! Oiá, vem lá! Oiá, vem lá! Oiá, vem lá!